Qualidade de imagem e conectividade você encontra na Smart TV 3D LED D6500 da Samsung. A tecnologia 3D proporciona uma nova experiência de áudio e imagem para você se sentir parte da atração. Você pode conectar sua TV com outros dispositivos digitais através do WallShare e acessar conteúdos de dispositivos portáteis direto na TV através do Connect Share Movie e da entrada HDMI. E também pode se conectar ao mundo pelo web browser e até mesmo acessar o Skype direto na sua TV. O Smart TV leva você para o mundo do entretenimento interativo para você explorar todas as possibilidades do conteúdo que estiver assistindo. E o REC PVR lhe permite gravar programas de TV em HD. E para completar com praticidade, o N-Net+, permite o controle dos dispositivos de áudio e vídeo da Samsung por um só controle remoto. Smart TV 3D LED D6500 da Samsung. Entre na nova era de televisores. Smart TV 4D LED D6500 da Samsung. Smart TV多. Smart TV 325 da Samsung. Legenda por Sônia Ruberti